Veja só aí, homens foram presos com arma de brinquedo no bairro Grajiru. Polícia militar apreende também drogas e buquins. São duas matérias juntas? Uma só, né? A primeira, então, foram presos com arma de brinquedo. Ai, que perigo. Joga aí, vá. Olha, Barreta, policiais militares de policiamento de turismo conseguiram prender Felipe Moura, de 19 anos, Matheus Silva, de 22 anos de idade, e Moisés Silva, de 22 anos também. Segundo informações obtidas através do oficial responsável, o trio estava cometendo crimes na região do bairro Grajiru e posse de duas armas de brinquedo, meu irmão. Os três estavam andando próximo à sede da companhia, por volta das 9 horas da noite, quando os policiais foram alertados pela população de que três homens estavam cometendo crimes no bairro. Os policiais que estavam fazendo patrulhamento ostensivo começaram a busca e encontrar o suspeito com as mesmas características descrita pelo pessoal em atitude suspeita. Após voz do comando, os policiais começaram uma revista pessoal e com eles foram encontrados uma arma de brinquedo similar a uma pistola e todos foram interrogados ainda no local e um deles ainda tentou mentir sobre a sua identidade. O trio foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia plantonista sul para que as medidas legais foram tomadas. Já na delegacia, celulares também foram encontrados. A polícia ainda não sabe a quem pertencem esses aparelhos e são dois acusados ou se são realmente, se os aparelhos são dos elementos ou se foi de algum assalto cometido por eles. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Agora me diga, não fuleiro andar com uma arma dessa de brinquedo que parece uma arma de verdade. Aí esse cara tem que tomar um tiro na cabeça. Não é? Tomar um tiro, pô. Um cara com uma arma dessa, qualquer policial esteja de serviço ou fora de serviço e o cara com uma arma dessa e vai assaltar, morre, pô. Não tenha dúvida, muitos já morreram. Quer dizer, tem que tomar vergonha na cara safada, não é? E aprender que não se brinca com arma, seja ela de brinquedo ou ameaça as pessoas com arma. Pode se dar muito mal. O problema é muito sério.